Ninguém Te Vai Parar Perguntar Fazer Saber Porquê Vais Ter De Te Ofrecer Entender O Que Fará Viver Vê Não Basta Ir Voar Seguir O Cerco Ao Fim Aperta Morde Engana A Sorte Cai Não Lembra De Ti É Só O Amor Despeito Losa Santa Ao Peito Lágrima Do Deito Sem Voltar Atrás Cresce Outra Vida Olhe A Luz A Vida E Afinal Ensina Quebra Toca A Dor E Entrega Amor Sincero Olhe A Tanto Jumero Cala O Desespero É Simples Tudo O Que É De Viver Do Sentido Tenta-se Furtido Sabe Ser Vivido Fala-te Ao Ouvir Que Nasces Tu Ninguém Te Vai Parar Perguntar Perguntar Fazer Saber Porquê Porquê Por isso Eu Não Basta Ir Voar Seguir O Cerco Ao Fim Aperta Atrai E Morte Engana Sorte Cai Não Lembra De Ti É Só O Amor Despeito Rosa Sanga O Peito Lágrima Que Deito Sem Voltar Atrás Cresce E Contamina Olhe A Luz Olhou a Luz A Vida E A Final Ensina Quebra Dota A Dor E Entrega Amor Sincero Houve A Tanto Jumero Cá Lom Desespero É Simples Tudo O Que É De Viver Ficou sentido, tem que ser perdido Sabe ser perdido, falante ao ouvir E nasce em ti Ten as old as times True as it can be Barely even friends That somebody bears Unexpectedly Just a little change Small to say the least Both a little scale Neither one prepare Beauty and the peace Ever just the same Ever a surprise Ever as before And ever just as sure As the sun will rise Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh It is sweet and strange My thing you can't change Learning you were wrong Certain as the sun Certain as the sun Rising in the east Till as old as the sun Song as old as the sun Beauty and the moon Give me joy Make me run Good Good Obrigado.